Ela foi construída pela liga Meu irmão, meu irmão Eu sou o meu irmão A menos que esse cara aqui passe no level 40, o crowd é meio difícil. Então eu tenho que pensar com muito cuidado o que eu quero fazer nos últimos pontos. É, eu posso pegar esse daqui porque eu reduzo 15% direto deles, né? Problema é que pra chegar aqui você precisa gastar quantos? 4? Eu tenho 8 pontos. Então eu vou pegar um só. Por que eu tenho 2 pontos agora, né? Então talvez dê. Ahn, custo de recrutamento reduzido é bom porque eu estou puxando muito pelo global. Então eu vou colocar custo de recrutamento reduzido. Tá, então agora... Pera, alguém mais tinha esse recrutamento ali que eu não vi? E aí Frit Luis, boa tarde. É, Catai parece interessante. Eu não joguei muito com eles ainda não, mas... Estou curioso pra ver como é que é. Entender a parada de... Do Ying e do Yang lá. Ok, mas agora meu rabo pega fogo. Então... Tá, né? Pera, tinha alguém que tinha subido de level aqui também. Pro Duelista. Coloca... Fogo rosa da Tzint. Uma onda turbulenta de energia iridescente. Fluido arcanista, envolvendo os inimigos dele num cone de chama mágica abrasadora. Beleza. E ele termina de bater nesse cara aqui, quentinho e roscado. Tente ao pé. Show-te o cheiro de caos. Divisa... Fala... 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 Eu acho que eu vou acabar descendo aqui pela fossa então, já que vai ser meio difícil fazer alguma coisa, embora aqui, eu coloquei a guarnição aqui né, já tem 14, com 14 da guarnição com o guerreiro de corno eu acho que dá pra segurar os anões tranquilamente, então vou tentar nem me preocupar muito, o problema é a estabilidade. Eu tô tomando menos 10 por causa do Yuri tá aqui, então é só sair, dá pra ver se ele vai ficar positivo. Vamos atacar um pouco de fogo em que eles levem então, velho, porque sinceramente não dá pra ficar aqui não, velho. Beleza. Zoom. A gente pode tentar fazer uma baguncinha aqui, atacar toda essa galera aqui agora do Coast Town, Tim, né. Tipo, a gente consegue passar aqui e atacar, hoje a gente tá aqui atrás. Aí a gente pegaria dois em marcha e um sozinho. Mas é uma manobra bem riscada, então eu vou salvar antes porque eu tenho pela minha vida. Mas se eu conseguir bater esses três stack deles aqui, vai ser uma belezinha. Vou salvar. Então, vamos colocar aqui a Free Boy. Acho que nem precisa ser em marcha, na real. Ou precisa, precisa. Fica aqui na bordinha desse cara aqui. Aí agora ataca aqui. A situação vai ser tensa e dramática aqui, mas o botfack a gente consegue, velho. Infelizmente, nenhum deles tá acampando. A gente tem em torno de dois minutos pra... um minuto e meio, na verdade, pra bater nesse stack dele primeiro. Até que cheguem os reforços deles e o meu. Então... Estamos conto com o tempo. Vamos lá. Deixa quieto, vou jogar com a beta que tá aqui mesmo. Depois eu coloco. Bom, por causa da peste que eu coloquei, a gente tá com envio de vanguarda no exército inteiro. Então, é ainda mais fácil pra gente chegar lá e bater em todo mundo. Que a peste que tá nesse exército aqui dá envio de vanguarda pra todo mundo do exército. Ahn... Ok. Esse aqui que tá sozinho, a gente vai mandar os sabujos. Aqui também, a cachorrada aqui. Horrores azuis. Tá meio difícil de colocar vocês num lugar bom aqui, mas acho que aqui é o esquema, hein. Se não tomar um pouquinho de tiro dos caras aí, mas... Mas se bem que, peraí. Se eu colocar um na frente, ainda assim não consegue atirar. Eu vou deixar dois de cada lado aqui, ó. Dois aqui também. Vocês vai ser o grupo 4. Modo guarda. O zoom pode ficar aqui na frente com a modalidade atrás do Constantine. Porque, pô, ele tá com o Juggernaut. Não é possível que... O Constantine vai conseguir tancar essa besta enjalada com ódio, que é o Juggernaut. Então, vamos lá, velho. Corrida contra o tempo. Vocês vêm pra cá, vêm pra cá, vêm pra cá. A hora de você vêm pra cá, você vem aqui. Você vem aqui, você vem aqui. Atira esse cara aqui. Aqui. Fúrias vai ali. Sabujos vem pra cá. Cachorrada vem pra cá. Tô vendo a linha. Agora sim. Ok, ok, ok. Você vem aqui. Vem pegar esse gatito aqui. Esse daqui. Esse daqui. E atira aqui. Atira aqui. Atira aqui. Let's go. Corre, Constantine. Vou pegar esse gatito aqui de você, amigo. Que bom que eles nem começaram a atirar flecha em mim, então. Bom. Sabujos vem pra cá. O que que é isso aqui? Envolta uma fura do carro. Dez usos ainda. Ai, é bom demais. Vem comigo, vem contigo. Vai aqui já. Nós estamos aí, Zoom. Tranquilinho, né? Parece que tá 18 segundos pra chegar, vou tá 30 segundos. Mas tranquilo, deu tempo de bater esses exércitos aqui, velho. Eu acho que essa fúria vai matar todo mundo aqui, antes de a gente precisar... Falar que os meus amigos chegaram. O meu deve estar chegando também, velho. Dez segundos. Cadê ele deslanete ali. Vem pra cá, os ovores azuis. Cadê o Coastal, Tim? Aquele maldito. Esquece o maluco aí que ele tá em marcha. O forte chegar, hein. Os nossos e o deles. Agora é hora de mandar a galera do Slanesh pra briga também. Vem pra cá, os ovores azuis. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Seguindo o Slanesh está em vez. O Páscoo, Herald! Vem pra cá. Vem pra cá. Eu não. Eu não sei. Eu não sei. Tá pra nos perder muito né, pera aí, 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 que a gente já chegou aqui As fúrias, calma aí que eu fiquei levemente perdendo o que aconteceu aqui, velho Posso focar outra fúria aqui atrás deles Aí você vem brigar aqui, demonésia vem brigar aqui Você vem pra cá, você vem pra cá Lanceiros aqui Fica dois de vocês aqui na lateral deles Dois aqui nessa lateral O resto eu vou esperar se aproximar mais aí Vamos dar uma chibatada neles já, velho Toma que slave danada, chibata neles Vamos mandar aqui também o... Esquina em área Marechal Marcelo, brigar pelo follow, são bem-vindos Calma aí que eu tô organizando toda essa galera aqui Vai esperar o exército deles que tá vindo aqui, ó Parece que ele também não tá com pressa de vir pra cima da gente, velho Vai chamar a fúria meio em surto psicótico Tem uma galerinha deles que voltou aqui também, deixa eu pegar a tenela daqui Vamos mandar um chifre de corna aqui pros caras da Neste, eu sei que eles vão ficar muito felizes com isso, mas... é o que eu tenho É o que eu tenho que dar e a final da gente O que eu tenho que fazer? Um fúria meio em um chibata O que é isso? O que é isso? Eu tenho medo de das 1 na batalha. Eu quero ver o que está acontecendo. Não sei como é que é. Esse cara é difícil de correr, deixa eu colocar uma fúria aqui pra franquear eles. Apenas o que? As atividades não podem morrer, vou usar esse aqui que está aparecendo bastante as Demoneses aqui. Essa imagina é minha não, hein? Essa é a Bruxa do Gelo aqui, Tormenta. Temos um jogador de RPG na batalha da Tormenta. Temos um jogador de RPG na batalha, Tormenta. Nós temos um jogador de RPG na batalha da Tormenta. O que que? O que? Eu não encontrei um jogador de RPG! O que? O que? Ninguém pode resistir a mim! Desenvolvido por Paine! A intenção é chegar fazendo um sanduíche depois dele. Desenvolvido por Paine! Gente, mata essa bruxa aqui, velho! Acabei de usar uma magia de 3D, rapaz! Acabei de usar uma magia de 3D, rapaz! Desenvolvido por Paine! Dança do Machixe! Só pra dar um incômodo nos caras, que eu vou invocar uma fureira no meio deles... ... Só pra dar um incômodo! Tá, toda minha infantaria de Slanesh vem pra cá... Acho que antes de eles chegarem ao nosso front, porque vocês vão bem rápido... ... Ou pra você não, porque você é o que eu acabei de invocar! Sério mesmo, que essa cavalaria tá vindo e tá quieta com a gente! E aí, João, boa tarde! Comecei ontem a campanha, Marechal! E aí, João! Venha, venha todo mundo, venha todo mundo! Os cavalos dos levidos aqui estão sofrendo... Os cavalos, os cavalos, os cavalos estão sofrendo na nossa mão! As cavalos, as cavalos, os cavalos, estão sofreram em nossa mão... A gente vai acertar os caras! Até quando o Slave corre, ele não corre. Comece a correr que seu Twitch está chegando aí. O Khorne tem uma artilharia à distância. Não! Vem, Khorne! Não! Não! É, as preces das DLCs no Brasil agora estão extremamente absurdas. Eu sinceramente não recomendo ninguém pegar DLC sem ser em promoção que esteja a mais de 50%. Porque eles aumentaram o preço em 100%. Então, eu não recomendo ninguém pegar DLC. Sério, velho. Tem muito espaço de jogo para vocês aproveitarem. Vocês vão poder enfrentar o jogo na campanha normal sem ter DLC. Então, vocês não precisam ter o jogo no começo. Tem muita coisa para fazer, né? As DLCs que eram 27 a 50, que eram só de versus, tá 50. As DLCs de raça, tá tudo 100 reais. Tá horrível, gente. Não comprem DLC a preço cheio. Sério. Esse é um assunto aí que eu já levei para os caras lá. Reclamei bastante. De vez em quando eu sempre volto a tocar na ferida lá para ver se fazem alguma coisa. Mas, enquanto não tentarem arrumar isso aí, velho. Fica longe de DLC a preço cheio, velho. Por favor. Não dá esse gostinho, velho. Porque não é nem a Creative Assembly que fez isso. É a cega. Se comprarem é porque... A galera aceitou o preço. Se comprarem é porque... A galera aceitou o preço. Então, falta pouca gente para... Aí, tá aí. Level 4. O que que tu tá falando? Mas aí, nunca usa level 3. Aí, ó. Level 4. Lâmina de Khorne. Tá bom para você? Lâmina de Khorne. Vamos ver a lâmina de Khorne em ação. Toma aí, ó. Boa. Você merece a execução! Na verdade, por que eu tô com isso aqui? Invocados do Além. Eu achei que era o primeiro nível, mas não. Era uma habilidade de foda-se. Quem pode eu jogar com isso? Consume-os! Só se for a glória por... X-inch mesmo. Pronto. Que jogar isso aqui é... A placa de vídeo fica uma bola de fogo soltando o ar quente, velho. Tá aqui que fugiu aqui. Não muita coisa. Show de bola. Glória pra Khorne, né? Puta, aí fudeu. O que que eu faço agora, gente? Porque... A regra que eu tinha colocado pra mim mesmo era a seguinte. Né? A regra era que quando eu ganhasse uma batalha com o Yuri, seria indiviso. Se eu ganhasse uma batalha com qualquer outro senhor, seria de acordo com aquele senhor, né? Então se esse aqui é Khorne, seria pra Khorne. Só que aqui eu tenho um senhor de Khorne, Islanesh. E aí? Quem que leva? Quem atacou? Pode pedir a vontade, velho. Quem que leva nessa... Nesse sistema louco? Indiviso pra não ter briga? Dois solaram Khorne? Então Khorne. Agora dois solaram indiviso. Nós não liderou o exército? Então pra não ter briga, vamos indiviso. Vamos indiviso. Indiviso pra não ter briga. Assume daqui, meu. Tá, os dois que estavam em marcha morreram. Sucesso. Agora você vai ficar aqui segurando aquele pertinho, Free Boy. Sua carruagem no level 16, né? Carruagem de caçador e carruagem de caçador glorificada. Não sei qual é a diferença das duas, mas obviamente deve ser melhor, né? Vamos colocar... Havana Islanesh, como é que é isso aqui? Ah, eu tinha visto isso aqui. Vou colocar isso daqui. Legal. Aí põe evasão. O príncipe perfeito prevaleceu. O príncipe liberou o trono de sangue, mas ele tá mais legal no juggernaut. O juggernaut é uma montaria linda demais, né? Pra não usar. Aqui também tem essa daqui. Inclusive eu posso colocar os nomes de herói que colocaram pra ela, mas aqui não tem nome ainda. Deixa eu ver qual que tem. É pra você colocar o Corsal Islanesh, eu acho, hein? Hum... Não, coloca não. Odeia Khorne... Não. Corretar corpo a corpo. Alguém mais acima de level 16. São 4 pontos, velho. Coloca foco na fúria, já que você usa investida, né? Pra caramba. E aqui a gente vai buffar agora... Deixa eu ver... Guerreiros do Calo de Khorne. Aqui os seus sanguinários. Buffa aos Guerreiros do Calo de Khorne. Que eu tô usando mais bastante, velho. New Steel! New Power! Armadura do Asso Prateado. Essa realmente armadura completa de prata é leve, mas ainda conferiu o portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do Artifício Elfo. Vitória contra o Cris level hoje ali. Vou começar a ler de novo. Show de bola. Deixa eu ver aqui um nome pra... Snorri BR comments. Carnacitos. Perdece yarrow. De nome de herói eu tenho aqui... Ah. Tem pra gramanhão de Khorne. Aí tem aqui fã do cor do Yuri. Então tá aqui. Vai ser carnacitos, fã do Yuri. Ok. Aí tem outro aqui que é o tzzepilantra. Tzzepilantra eu acho que tem o presságio aqui ó. Maravilhoso, maturário, maturário... O herói... Tem o Routgurso para a peste, mas esse aí ainda não tem ninguém para colocar... Ok, o que eu posso fazer aqui agora? Estou esperando em qualquer momento que vai abrir o portal enquanto eu estiver no Magic Slave com o exército todo fodido. Tenho certeza, velho. Vem até aqui, Zoom. Precisa ficar na bordinha e recuperar o exército. Só que esse aqui não apresenta mais ameaça para ninguém, velho. Está morto. O problema é esse daqui. Esse daqui eu estou com um certo receio do que eu posso fazer a minha pessoa. Então eu vou até melhorar aqui o barranco. É uma cidade de mim que está meio vulnerável ainda. E a única certeza de guarnição que eu tenho é evoluir a cidade. A gente olha do Gelo Draco... Vamos melhorar esse aqui também. Vamos colocar aqui também o negócio para dar renda. Esse aqui dá renda se... Qualquer condição? Quando eu tiver 5 pontos de acidente populacional, o crescimento por torce é acima de 200. Bom, está acima de 200, então vai dar o dinheiro. Só que esse aqui dá mais dinheiro, dá 300. Embora esse aqui também dá reposição de baixas, né? Então eu vou pegar esse aqui de reposição de baixas. Vamos melhorar o porto também. Esse monte de Trollhain aqui... Esse aqui é o do altar da Cefarrubra, que fica aqui para baixo, né? Melhor negócio de guarnição de Khorne. Não precisa ficar com o exército parado aí do Kru Kru. Inclusive, será que a guarnição do jogo está passando de 20? Se a gente for passar, acho que eu vou descobrir agora nessa altar da Cefarrubra. Quando você clicou no Zoom, apareceu uma Cetinha no cartão de unidade. Foi um negócio para salvar a aparência. É o de salvar a aparência. Esse daqui. Esse daqui, né? Debaixo, salvar o personagem. Inclusive... Peguei um negócio muito bom de ganhar experiência aqui, velho. Agora acho que é o igual que eu já estou usando. Não, não é. Então eu equipe isso aqui. Ganhar de experiência mais 7%. Esse monte de herói aqui, velho, de Kislev, o que é isso aqui, mano? Tem 500 heróis de Kislev aqui em volta de mim, velho. Tem 500 heróis de Kislev. Uma uça de louco que venceu noas. Você ainda está em ganhar com o costal ou tinha amiguinho? Estou. Beleza, acho que é isso. Já meti todo mundo. Já consegui o que tinha para construir. Já gastei todo dinheiro que eu tinha, então, passemos. Dá Goto. Para a necessidade de proteção supera a lascívia, usam-se grevas pesadas. E aí, Nakari? Pacto de não agressão. Cara, a gente está meio que na mesma empreitada aqui de coletar as almas, né, velho? Mas... Hum... É, eu não vou tacar vocês. Está muito longe de mim, velho. Para a gente brigar. Está muito longe. Para mim, é importante tirar o dinheiro. Na cara não para você pegar o velório? É quase na cara. Que mudança do Warhammer 3 que tu curtiu mais até agora? Eu falei agora, desculpa. Cara, eu curti, obviamente, a mudança de batalhas para o volado pequeno. Porque antes era um saco. Você tem uma cidade, a cidade é atacada. Aí os defensores falam, vamos defender fora da cidade. Pô, estou assistindo o Game of Thrones agora? Então isso aí realmente é a melhor adição do Warhammer 3 para mim. Tem muitas outras que eu gosto, mas essa é a mais. É, a maldita desembarcou aqui. Acho que não tem nenhuma cidade que ela pega, vai para ser bem sincero. Está muito protegida agora a minha cidade aqui. É, não vou fazer isso aí, amigo. O que é isso, mano? É, zoom, zoom, sinto em te dizer, zoom, mas acho que o deus do caos do Gkorn não gostou muito de você não, mano. Ele falou, ó, esse cara aqui é até legal, mas... Mas eu tenho o melhor, velho, eu tenho o melhor. Então, zoom, nada pessoal, mas é um gramonhão, né, velho? A gente pode criar, ao invés de ser zoom, a gente cria o mousse, que é zoom ao contrário, mousse, ou decaído. Ou o acendido, pra ser o contrário, né? Abate. Toma! Eita, pô! Ganhei duas conquistas. Injeção intravenosa e corcel sensacional. O demônio maior glorificado recebeu parte da experiência. Qual que é o texto que eu não li? Agora glorificado comanda esse exército. O arauto foi consumido, mas deixou um resquício de poder para o novo líder usar como bem-entender. É, zoom. Esse aqui vai ser o... Nada mais justo, né? Esse aqui vai ser o mousse, que é zoom ao contrário. O acendido. De ascensão, né, velho? O que que temos aí, amiguinho? Pô, foda que eu tava todo buffado nas minhas tropas, né, velho? Aí o maluco chega de gaiato aqui e substitui tudo. Puta que pariu, velho. Mas tá bom, velho. Pelo menos é um gramonhão. Põe a reposição aqui. Já vão começar estreando ele de jeito top aqui, né, velho? Pegando forte aqui, ó. Vou ter que lutar porque senão, né, já viu. Vou ter que perder aqui uma galera, provavelmente. Tá moderado. Não que não vai morrer ninguém, mas é meio que prefiro lutar. É, vamos ver se é só o de corn que é assim também, né, de substituir. Talvez os outros o cara acenda, realmente. Já vou deixar um horror azul em cada entrada aqui. Junto com um sanguinário e um guerreiro do caos. A verdade pra ficar certinho, ó. Vocês aqui, grupo 1. Vocês aqui, grupo 2. Vocês aqui, desse lado, grupo 3. E vocês aqui, grupo 4. As fúrias podem vir por aqui. Gramonhão também vou atacar por aqui. A rua. Vou deixar uns cachorrinhos desse lado aqui. E do outro lado também, caso eu precise perseguir alguma coisa. Beleza, vamo lá. Vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Taque esse cara aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Táque esse cara aqui. aqui. Se bem que vocês são antigrande. Melhor não arriscar não. Ah, vocês devem só pegar o ponto do meio aqui, né? Não tem problema não, a gente vai cair igual um missile em cima deles ali. Acho que apanhou tanto aqui, velho. Vamos de guerra do caos. Rapaz, vou colocar uma fúria aqui. Tá bom que o cavalo deles tá bem terreno elevado pra atirar a coisa deles. Tô começando desse lado aqui. Estamos brigando com a guarda do Tzar, mas não é nada impossível de ser lidado não. Minha fúria tá derretendo. Espera amanhã, eu chego aqui, vou pegar esses caras de armadura aqui. ... ... ... ... ... ... ... Cercadinho, gameplays, vem pra cá Vem pra cá Caramba, ele nem se machuca, velho O cara tá literalmente esmagando todo mundo Foda-se Toma Eu aí quando acordo de manhã Claramente Quando acordo de manhã é exatamente aquilo ali, é só Flow, fogo Tem alergia a demônio mano, demônio de cor me dá alergia Vem pra cá Vamos segurar essa galera aqui com umas ilusões Vem pra cá Mas nós estamos indo Ou não, essa magia é diferente Perdi com umas espada, velho Não tem barbarianos O que aconteceu? Apoio! Acabou-se! Corte de caos! Atenção, norte-mecador! Norte-mecador Atenção! O que aconteceu? Já acabou já, é só passar esse bomba de X-Level aí. Os caras insistem em ficar lutando. Beleza, esse é um bagulho de dano de fogo. Coloca pra um guerreiro do Carlos de Khorne, pra ele bater em área. E aqui eu não vou pilhar, agora eu vou ocupar a Khorne, porque é simples. Por favor, vamos lá. Amadura da Fortuna. Aqueles que vêm ser Amadura da Fortuna aparecem estranhas graças de Ranaldi. Só pra falar de apagar golpes de detalhes com a sorte. Amadura mais simples, essência global e física 5%. O que eu achei legal dessa facção aqui, quando você joga uma facção do Caos, eu percebi isso agora, na verdade. Só que eu fui olhar, né. Porque tipo, aqui eu tava jogando em Norsk, né. Então em Norsk a gente tá acostumado com corrupção altíssima, não sei o que. E quando você joga uma facção do Caos, pelo menos no Armor 2, era assim. Você pega uma região que não tem corrupção, aí você toma uma penalidade absurda por falta de corrupção, né. Agora você não tem isso. Embora essa facção também espalhe corrupção. Espero que tenha um abandonado CD, é mesmo. Tá, já tô com um negócio de guarnição ali, então vou colocar a renda. Ou também posso colocar um negócio pra recrutar, né. Aí eu posso recrutar os guerreiros do Caos aqui do lado. Reposição. Então... Olô! Agora sim. Eu não sabia que liberava unidades novas depois, velho. Liberou uma multi feroz pra recrutar de uma aliada agora, velho. Nossa, agora arregaçou, velho. Ah, arregaçou. Como é que eu melhoro meu negócio? Ah, é 4 mil. Recrutamento aliado fora de território amigo é mais caro. Aí depois, cujo recrutamento aliado fora de território é menos 50%. Não, eu cortei antes, Daniel, eu cortei antes. Cabelinho. Porque tava muito calor, velho. Ainda tá, né, mas... Não tava aguentando não, vai ser louco. Demônio. Demônio. Venha, meus franches. Ei, Helene, boa tarde. Venha e venha, meus franches. Vou aumentar a renda aqui dessa cidade. A Cidadela Proibida... Vou aumentar a guarnição dela. Tem uma galera de corne vindo aqui, ó. O Scar Brain está vindo aqui. Eu não boto muita fé, não, mano. Sabe como é que é, né? Dá pra confiar. Aqui, coloca até corpo a corpo. Ué, o cara fez acampamento. Achei que ele ia ter uma vantagem. Ele só corre. Eu vou te contar, hein. Eu vou te contar, hein. Tomorra aí, amigo. Slaanesh. O caos não morreram! A imortalidade divina! A imortalidade divina! A imortalidade divina! Eles nunca sabem o seguro! A imortalidade divina! A imortalidade divina! Vamos começar a mexer pro duelista. Embora daqui você consegue recrutar as ondas. Ah, muito bom! Só que eu preciso aumentar minha renda. Por enquanto só, Daniel. Mas acho que por mod vai vir pra toda facção. Pra ser bem sincero. Porque basta uma coisa existir no jogo pra galera expandir pro resto. Isso é legal a mecânica. Então só espera os modos aí. A emboscada falhou ali, que merda hein! Agora precisaria de sair de perto. O que aconteceu aí? Não vai pegar praga ali, mas vai fazer alguma coisa da sua vida. Só vai ficar de mim! Ah! Ah! O Zogro chegou ali com dois full stack em Manemburgo. Fizeram nada. E o Carl Franz tá vivo ainda. Achei que ele tava morto. É só que eu tô muito mais forte que ele mesmo. Fora esses que eslevitos que caçam o traidor que matou o deus deles. Então mano, mano. Os caras tão fazendo overreaction, cara. Não, pra começar, pra começar. Como é que os caras sabem que eu tô vivo? Que que sou eu esse demônio aí? Quebrado, mano. Quebrado. Eu saí falando que sou eu. Aqui gente, opa, sou o Yuri, hein. Bom dia, sou eu. Não, como é que os caras sabem que sou eu, velho? Acho que ele vai me alcançar. Só porque eu tô recrutando, velho. Ô cara chato. Que brilho! Quebrado, o campeão Kislev. 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 Um, até aqui eu conseguiria. Mais terra para subjugar. Agora é hora de revidar, velho. Vocês vierem encher meu saco pra caramba. Atacando toda hora, todo turno. Agora é minha hora de revidar. O carinho que vocês me deram, velho. Todo carinho que eu recebi, eu tô devolvendo em dobro agora. O nome do meu machado, carinho. Acho que isso dá pra resolver. Tá pouco? Tá, esse aqui, embora eu tô com o campeão de Korn aqui, eu preciso dividir a província, né? Então... Ou não. Não, tem que ver que eu já provei sim. Tá, lá em cima, eu vou fazer... Falta fazer pra Nurgle e pra Tzente, a capital, né? Então... Eu também posso fazer todas as polvotas pequenas pra Korn e o resto pra... Pra que ser o que eu quero colocar, né? Já tem quantos pontos do Caos Unido? 4.200. Hum... Não, vamos passar pra Korn também, velho. Nada mais justo. Nada mais justo porque... Eu tô jogando com um demônio aqui, atacando, né, velho. O Yuri que faz a divisão certinha. Os outros demônios estão um pouco se fudendo, velho. Só que ia dar glória pro Deus deles. É assim que eu jogo, velho. Ah, mas Korn é pra sofrer mesmo. Ele gosta que você sofra. Por exemplo, você viu que ele conseguiu liberar um Gramunho aqui, né? Aparentemente a cláusula é pegar, acho que o level 15 ou 20, pelo que a gente percebeu. E aparece um evento pra... Pra você substituir o... Pra versão desses aí do... Glorificado do Demonião aí, Gaperutão. Tá, vamos trazer o passaralho pra cá. O evento é literalmente isso. O cara fala assim, ó, o demônio do... O Deus do Caos aí achou você foda, hein? Mas tem um cara mais foda aqui, ó. Ele vai se tilustar agora, velho. Então sai fora. Como não tem capital, velho? Toda província tem capital. Aqui, ó. Nossa, realmente, que bosta que província é essa aqui, mano. Ih, que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Que mer... Mano, mas volta aqui também, ó. O Blast do Norte. Que que é isso, velho? Que província é essa? Não faz sentido. Nossa, mano. De lei tem que ter um povoado com... Nóóóó... Lixo. Lixo. Super lixo. Tá, tem um cara vindo aqui me atacar, o Thorgard. A Guarnsão até que tá boa aqui, velho. Mas ele não tá full. Isso é um problema. Mas, deixa eu ver aqui quem que eu posso recrutar pra ajudar a defender. Tem um aqui que eu mando pra ela fazer com o Cramanhão de Corne. Mas é herói. Senhor de Zeres, tem o Cror Asa de Fogo. Asa de Fogo? Acho que teria que ser um passarário, né? O que é isso? Embora eu não tenha nenhum de Nurgle ainda. Eu vou fazer um de Nurgle. Vou pegar o Grande Vômitos aqui, ó. Excelente nome. Grande Vômitos. Aí eu vou pegar esse nome de herói e colocar aqui, ó. Rutgur Espalha Peste. Vai ser o nome dele. Rutgur... Espalha Peste. Espalha Peste. O que aconteceu com os itens do antigo chefe de exército que ele transformou? Aparentemente passou tudo pro novo. Zeg, existe algum debuff por ter criaturas de vários deuses do mesmo exército? Não, nenhum. Zeg, acho que isso é uma subprovincia igual Praga. É uma cidade à parte com muitos slots tipo Praga. Sim, sim, mas ainda assim é uma província, né, velho? Tem sete de 12 slots liberados. Dese. 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 O. Eu acho que não vai dar tempo de você recrutar, amiguinha. Eu acho. É, você espera que também eu vou pegar os dois. Pegar já, né? As demonetes, ficar com uns 16 para o exército. Você alcança aqui? Talvez. Se quiser atacar as unidades ali. É por causa da mecânica de Slayer. Todos os territórios de Kislevitas são menores, exceto as crises, atribui em maiores cidades. Praga de Ingrádio e Kislevi. Ih, rapaz, saia de saber não. Eu não joguei com eles ainda. Mas estão pagando. Pô, machucou bastante exército deles, daqui a pouco eles vão sair correndo aqui. Se eles não correram no próximo turno, atacam eles. E dependendo de onde correr também, eu vou atrás. A mesma hora. Eu acreditarei o verdadeiro deus. Mas você pode servir. Aliança de Defesa Na ordem a gente tá querendo um pouco de atenção aqui Tá, ele cercou a minha cidade mas ele também tá tomando atrição então tá bem tudo conforme A gente vai segurar porque a gente conseguir ali Correu É amigo, tá tomando atrição aí, tá difícil a vida né Que coisa eu coloco pro Duelista pra defender o barranco ali que a minha cidade tá menos protegida Belezinha A minha busca era frustrada de novo cara Não é possível O que que eu liberei aqui Um chifre de corne Outra manobla de corne Mão de corne Pernas chamuscadas Uh Aí é capirotão Aí é capirotão Rabo blindado Eu gosto mais do rabo incinerado Fogo no rabo Eu tinha um peitoral chamuscado Não tinha Mas era de corne eu acho Ah né Esse aqui é cor flamejante É mas não combina essa textura com essa aqui do peito Tô fazendo com o Fashion Week aqui gente, aguenta aí Fazendo com o Fashion Week pra ver qual que fica mais Mais tchan né Faixa estomacal Isso aqui é massa hein Isso aqui ficou massa Gargantilha espinhosa Corpo cósmico coraçado Armadura do caos Que dá retaliação de dor corpo a corpo Chance de bloquear projétil Pressagem de ignição Esse aqui Explosão Ativa se vira inferior a 10% Interessante Raiva ardente é bem massa Porque você chega e explode E arrebenta todo mundo Resistência feitiço Resistência feitiço 40% Esse corpo cósmico coraçado também dá barreira né velho Nossa esse aqui é muito bom velho Claro que eu vi Não vou com esse aqui mesmo Corpo cósmico coraçado Barreira é bom demais velho Então Tsarina Seu exército não tá lá essas belezinhas não velho Sinceramente você morre pra mim é menos dor de cabeça que fica Isso corre porque você perde vantagem defensiva Por favor Corre mesmo E agora não tem pra onde correr Baixas estão poucas Vou confiar em Vou confiar em Vou confiar jogo Aqui dá pra chegar em fosso fernal pra gente recuperar na terra das aliadas já Então Vamos lá amiguinhos Deixa-me recuperar nas suas terras Coloca aqui pra reduzir o curso de recrutamento Esse mestre da pintura eu já vi Pois é Infletilupus tá chegando lá velho Dá pra gente atacar esse cara aqui de novo? Daqui a pouco não tem exército mais aí amigo É acho que não passa de 20 na guarnição não velho Porque ali eu coloquei uma guarnição agora que deveria ter passado Parou em 20 Ainda tá na mesa Mas também 20 unidades agora em um bote pequeno tá Mais que suficiente pra defender velho Talvez até de full 2 full stacks velho De renda De renda sempre é bom Controle não Pira de inverno Posso colocar você no level 3 Posso colocar você no level 3 Já que Crackadragh tá meio pensando em vim prosando da gente toda hora agora né Tá dando vitória acirrada contra os anões aqui Eu ia poder esperar pra ficar defensivo mas Se eu poder matar vocês agora eu aceito ele Tchau Aqui eu vou pegar pra Nergo A morte é o plano do caos Fica de boinha aí rapaz Paz Patrulheira em marcha Coloca as magias de Nergo Coloca a manifestação rançosa Deixa eu ler aqui as magias né O vapor mais putrecente toma conta do ar Soltando as entranhas e causando ataques de vômito violentos e devastadores em inimigos próximos E a manifestação rançosa O inimigo recebe a tenebrosa necrose na Senhora da Peste Que escurece a pele e faz os órgãos internos virarem gosma Ah que delícia Deve ser uma sensação maravilhosa Esse é meu papai Nergo Eu procuro estimulação Se movendo com graça Agora eu vou te emboscar esses elfos aqui velho Vou até emboscar esses elfos aqui velho Oquey Gramunhão Moose Não é o zoom Vamos seguir sua conquista aqui velho Oquey 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 Vou seguir sua conquista aqui velho Vamos fazer o mesmo esquema porque deu muito certo outra vez, então um sanguinário, um guerreiro e uma cria azul, é o mesmo grupinho, deu muito bom para atacar outra vez. Grupo 1, sanguinário aqui papapá, vai ter que colocar esses horrores azuis para horrores rosas então vai ficar melhor ainda. Grupo 2, grupo 3, 3, grupo 4, 4, fica escondido aqui cachorrinhos, grupo 6 vai para o outro lado, pois é esse mapa que eu já lutei nessa província, assim ainda prefiro que repita o mapa desse jeito que tem o mapa na batalha capa aberta, mas ainda assim é chato ver o mapa repetindo. Caraca até onde que é o envio de uma guarda aqui velho, eu nem tinha visto aqui do voador Ah, nada roubado, perfeitamente equilibrado velho, papai Nervo como sempre, se importando com seus servos, nos abençoou com o envio de uma guarda velho, por isso que eu falo que é o melhor, mas ninguém acredita e fala, ai passar a área velho, passar a área é melhor. Papai Nervo dando envio de uma guarda para os amiguinhos, super gente boa. Onde temos torre, aqui? Acredita-se a escuridão, terra Brasileira Caosforians of Pulse! Correr de uma unidade de Khorne é meio suicídio, pra ser bem sincero. E você vira as costas, e virar as costas é muito pior quando você está apanhando. Enfim, segue o plano de vocês aí. E aí, Gaminon. Boa tarde! Olá, patriarca! Caralho, o cara realmente odeia mercadinho ali, vocês viram? O ódio é preciso do mercado. O que você quer dizer, obedeia. A glória do Pulse! Deixa eu buflar essa galera aqui, porque... Tão precisando de uma força aqui, velho. Os lanceiros alados ali, tão um pouco ignorantes. Matou o cara, aparentemente matou. Para o Pulse! Ataca! Caosforianos! Caosforianos de Deus! Sim! Deus nos levou! Para o Pulse! Maraudindo! Tá, eu vim pegar esse ponto aqui. Não! Para amanhã eu realmente nem se machuca, velho. Fiquei meio triste que ele chegue ao level 7, mas... Pô, level 7 agora desse jeito... Eu perdi vida, velho. Ele está só aqui moendo todo mundo de porrada, velho. Como ele deveria fazer. Como ele deveria fazer. O inimigo está aqui! O inimigo está aqui! Como agora, esses filhos! Nós vamos fazer isso! E fechar os demônios! Os caras estão fortes assim, sem sangue. Imagina quando chegar o sangue, velho. O inimigo está aqui! O inimigo está aqui! O inimigo está aqui! BEM DIFERENTE! Nossa... Só fritando todo mundo! É muito bom. Sim, eu adoraria ver a animação deles sendo carbonizados por esse bómito de fogo, velho. Ia ser foda. Mas, né, acho que não vai ter. Esse bicho aqui é o Zoom, velho Quer dizer, não é o Zoom Zoom, boas e más notícias, qual você quer saber? Boas e más notícias, Zoom A boa notícia é que Cornet reconheceu como verdadeiramente o campeão dele A má notícia é que ele falou que tem um melhor que você e mandou você para te substituir, velho E no caso é esse aqui Aí para não tirar seu nome, que estava Zoom Eu coloquei Zoom ao contrário, que ficou Moss Tá Esse é o Exalta de Boldturser, exatamente É muito bom, velho, pisando em todo mundo Onde estão suas espinhas? Aí ao invés de eu decaído, eu coloquei o acendido Você foi substituído, entre aspas Poderia ficar vendo esse bicho moendo todo mundo na porrada o dia inteiro, sério Só não é melhor que o Scar Brain, mano, o Scar Brain, velho Ele tem uma animação, velho Ele tem uma animação, ele usa dois machados, né Tem uma animação, velho Você vê que ele gira o tronco inteiro para trás, velho Ele arremessa os dois machados no chão, assim O filho da puta E tá com dois machados no chão, é muito bonito E tá com dois machados no chão, é muito bonito